Está no ar mais um Antenados Notícias, eu sou o pastor Pablo Queiroz e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença, você é muito importante aqui conosco, nós estamos aqui, estudamos, nos reunimos aqui para edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. E para participar hoje do Antenados Notícias, eu chamo ele que é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia, pastor César Carvalho, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer, Pablo, estar aqui, não para edificar só os outros, mas para ser edificado também, essa é uma via de mão dupla constante na participação desse programa. Verdade, pastor César. E ele que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, é escritor, romancista, conferencista, também é compositor e doutor em ciência da religião. Pastor Hermes Fernandes. Boa tarde, pastor Pablo Queiroz, que bom estar aqui, rever amigos, conhecer novos amigos e poder dar a minha singela cota de contribuição num programa que é promissor, hein? Eu chamo ele também, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Recreio, pastor Bruno Santos, seja bem-vindo. Obrigado, Pablo, é um grande prazer também poder contribuir aqui um pouquinho, né? Para o nosso crescimento, não só nosso, também como do telespectador, acredito que vai ser muito proveitoso aqui esse tempo. E ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, pastor Jean Pires. Fico feliz mais uma vez de poder estar aqui, poder aprender um pouco mais com os irmãos. De alguma forma, a nossa oração é que a gente possa ser relevante para a igreja brasileira. Bacana, então vamos começar aqui com a primeira notícia da semana. O Antenado Notícias, a gente pega as principais notícias da semana e aborda. Então, essa semana foi falado que o Ministério Público alerta. É proibido pedir votos em templos religiosos, olha aí. Já ouviram essa notícia essa semana aí, não? Estão sabendo? Estou, estou. Essa novidade, então vamos lá. Eles lembram sobre o princípio da laicidade. Eu queria ouvir de vocês, assim, qual é a relação entre a igreja e a política? Será que foi uma relação boa? É claro que isso nos remete lá no século III, Constantino, quando fez aquela união da igreja e o Estado. Eu queria ouvir dos pastores o que vocês acham da aliança entre a igreja e o Estado, a igreja e a política, a igreja e o governo. É positivo? A gente pode acrescentar algo na nossa comunidade ou pode ser mais prejudicial do que positivo? Bem, posso ser radical? Eu acho que é completamente prejudicial. O envolvimento da igreja com política partidária. A gente precisa sempre saber dividir a questão da política entre a política, a macro política que todos nós fazemos, e a política partidária, aquela que vai evidenciar uma ideologia. A igreja é composta por um conjunto maior da sociedade e, dentro desse conjunto, existem várias tendências do ponto de vista da cidadania. Mas, na sua essência, todas as vezes que a igreja se misturou com política foi terrível para a igreja, para o exercício pleno da obra e da missão da igreja. A igreja não precisa da política para cumprir a sua vocação. O que nós podemos pensar em relação a essa notícia é que nem sempre nós estamos no ambiente da reunião de culto fazendo, evidentemente, culto no sentido. A gente pode estar numa assembleia e, nessa assembleia, alguém chegar lá e ter o desejo de uma função política que seja conquistada pelo voto. Eu acho que essa pessoa jamais deve se pronunciar enquanto candidato. Eu acho que esse não é o espaço de culto. Mas, no que diz respeito aos cidadãos que compõem a igreja, todos eles têm as suas definições ideológicas e podem se organizar, se reunir e até trabalhar politicamente em relação a isso. Eu lembrei até do Aristóteles, um pensador grego, na sua magno opus, a política. Ele disse que o homem é um ser político, no sentido dos relacionamentos entre si. Até o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se relaciona. Então, existe uma coisa política e a politicagem. São duas coisas diferentes. Mas, pastor Hermes. Eu gosto muito de parafrasear algo dito pelo grande reformador Martinho Lutero. Ele dizia que Deus trabalha no mundo com dois braços. O braço esquerdo seria o braço da lei, o braço do governo. E o braço direito seria o braço da graça, o braço da igreja. Aí, parafraseando, o que a igreja atual está fazendo é cruzar esses dois braços. E, quando você cruza os dois braços, os dois ficam inoperantes. A igreja tem que ser a consciência da sociedade. Mas eu, por exemplo, costumo dizer que a minha congregação, o povo que Deus confiou aos meus cuidados, não me passou procuração para pensar por eles. É subestimar a inteligência do rebanho. Apontar um candidato e dizer que é nele que a igreja vai votar. E, nessa época, nós aqui, todos nós, sofremos o assédio de políticos. Eu já recebi na minha igreja, políticos me ofereceram mundos e fundos. Eu podia estar dirigindo hoje um carro zero quilômetro blindado. Eu poderia estar hoje morando de frente para a praia. Não que eu seja contra quem, com muita luta, conquistou esse tipo de coisa. Eu estou dizendo àqueles que negociam o voto do seu rebanho. Negociam, vendem por milhões. Às vezes, em troca de um equipamento novo para a igreja, da laje, do templo, consciência não se negocia. Eu acredito que compete ao pastor instruir o rebanho. Estimular o rebanho a pensar por si mesmo e não comer com as mãos de ninguém. Porque o que está acontecendo hoje é vergonhoso para nós. Eu concordo com o Ministério Público. Tem que ser proibido levar políticos, colocar no púlpito da igreja. Para mim, é uma profanação da igreja. Você colocar no púlpito um político e pedir voto para ele, seja ele quem for. Quer pedir voto? Dá porta para fora. Quer panfletar? Eu não tenho domínio. Eu não posso chegar no estacionamento da igreja e dizer aqui não se pode panfletar. Dá porta para fora? Faça o que quiser. Dá porta para dentro. É responsabilidade minha e eu, particularmente, não vou permitir. O Ministério Público está considerando a igreja como um ambiente público. Assim como um clube, como um shopping, como uma praça. Então, por isso que está ocorrendo essa proibição dessa relação de pastor e político. Pastor Jean. Só fazendo uma colocação, dentro de tudo que já foi falado, citando o Nietzsche também. Não sei se dá para citar o Nietzsche aqui, mas citando o Nietzsche... Alguma coisa dá. Alguma coisa. Nietzsche dizia o seguinte, que quando há duas pessoas e as duas pensam exatamente a mesma coisa, só se pode concluir uma coisa. Uma está pensando pelas duas e a outra abrindo mão do seu direito de pensar. Então, essa é a questão. As pessoas na comunidade votam por sua consciência política, pela consciência cristã, a partir da sua consciência cristã daquilo que está sendo oferecido e que vai ser bom para a sociedade. Nem tem que ser bom para a igreja. Não tem que ser bom para a igreja e instituição. Tem que ser bom para aquilo que o governo foi chamado para fazer e não para a igreja e instituição. Aqui precisa ser feita, de fato, uma denúncia. Há lobos no púlpito que, por causa da sua ganância, estão usando a igreja com o fim, com o propósito de conseguir algo com políticos, conseguir algo, conseguir concessão de rádio, conseguir... Agora, o interessante é o seguinte, a gente tem no púlpito gente poderosa que tem fé para expulsar capeta, que tem fé para curar câncer, que tem fé para curar AIDS, mas o camarada não tem fé para acreditar que se Deus quiser dar o terreno da igreja, ele vai dar. Que se Deus quiser dar saco de cimento para a igreja, Deus dá. Que se Deus quiser que a igreja tenha mídia, Deus dá. E o cara não precisa fazer alianças diabólicas usando a igreja de Deus para vender voto, né? Pastor Bruno? Eu concordo com o que foi dito aqui, né? Eu acredito também que o altar, a igreja, o local de culto não é um ambiente propício, né? Para você pedir voto, para você indicar um candidato. Eu acredito que a igreja, sim, ela deve influenciar, ela deve instruir o seu povo, para que com a consciência certa, baseado nos princípios da palavra de Deus, cada um possa tomar a sua decisão e votar em quem vai ser melhor para o povo. Eu também não acredito que a gente tem que votar porque alguém tem que governar para o evangélico, alguém tem que governar para o católico. Não, eu acho que tem que governar bem o povo, e governando bem o povo, tanto o evangélico quanto o católico, quanto qualquer outra pessoa vai ser beneficiada. E vocês acham que Deus chama o homem ao pastor? Existem os pastores chamados, chamados pastores. Será que existe uma chamada pastoral para ser político também? Essa relação do pastor político é um abandono do chamado ou é um acréscimo para o chamado? Porque o político, ele tem a capacidade e o poder de ajudar muita gente, se ele for vocacionado e honesto no seu trabalho. Mas dá para conciliar as duas coisas? Perguntaram ao Billy Graham por que ele não se candidatava a presidente dos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa onde ele encabeçava. Ele tinha muita chance de ser presidente. E a resposta dele foi, eu não me rebaixaria tanto. Olha aí, pastor César. Trocar o púlpito por um plenário, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que isso não é de todo impossível. Mas acho que tem que ter muita convicção para você abandonar a excelência do ministério do Senhor na sua vida e se submeter a um jogo tão sujo que a gente tem na política brasileira. Então, eu não estou negando o direito de um cidadão que é pastor e exerce o seu ministério, o direito de se colocar como candidato a qualquer que seja o cargo. Eu só acho que uma pessoa que deseja isso deveria ter pelo menos a decência de abandonar ou de deixar o exercício do ministério. Eu acho que essa acumulação, ela tem muito a ver com essa sedução e essa sede desesperada por poder. Porque a verdade é a seguinte, o pastorado, ele é um lugar de poder. No contexto da sociedade, ele é um lugar de poder. Só que um poder limitado pela sua posição no reino de Deus. É um poder para servir. E nós temos transtornado essa realidade e o pastor sempre tem se colocado na posição de aquele que será servido. E quando isso acontece, qualquer poder a mais está no âmbito da sede e do desejo dele. Então, a função política acaba sendo o sonho. Ser pastor já não é o suficiente, aí eu quero mais. E esse mais pode ser a negligência daquilo que Deus o chamou para fazer na sua vida. Porque tem o pastor integral e tem o pastor que é um itinerante, né? O parcial que você quer dizer. O parcial, né? O que tem uma vocação dupla. É, exatamente. Eu acho que isso é possível, Pablo. Todavia, elas são muito, eu diria, antagônicas para fazê-la em conjunto. Por exemplo, você tem médicos que são pastores e pastores que são médicos, eles trabalham na bivocacionalidade. Agora, existem vocações que são antagônicas demais e vão criar rupturas em excesso para que elas sejam compartilhadas na caminhada. É o meu pensamento. Eu acho que a questão é o seguinte, o Pablo colocou a questão, um pastor, talvez, que ansei ser político, ser um político, ele podia contribuir muito para o reino. Mas, me parece que, na maioria das vezes, o que a gente vê o inverso é um pastor querendo ser político porque o pastorado contribui muito para a sua politicagem. Já tem aquele público, já tem aqueles votos. Já tem aquelas pessoas, já tem o meio evangélico, usa-se essa bandeira de que estará lá para defender a igreja evangélica. Gente, ao meu ver, a igreja evangélica não precisa de defesa, a igreja evangélica está guardada, a igreja de Cristo está guardada, a igreja de Cristo está em missão. Mas aí a gente vai ter mídia, a gente vai ter rádio, a gente vai... Os grandes homens de Deus que eu conheci na minha pequena caminhada não têm mídia e fazem obra de Deus com uma excelência, abençoa vidas, abençoa pessoas. Eu conheci no Peru, quando estive lá com o pastor Renato Vaz e alguns irmãos, eu conheci no Peru, que faleceu já há alguns anos, o pastor Francisco Zapata. Um homem tetraplésico, cego, não sei se vocês chegaram a conhecer, fizeram... É, eu conheci o Jay, o pastor Jay, que você conhece, o Jay fez uma entrevista, eu filmando e o Jay entrevistando ele. E o Jay me faz uma pergunta para um homem tetraplésico e cego, perguntando a ele o seguinte, qual é a sua maior dificuldade no reino, na caminhada? E ele disse o seguinte, minha maior dificuldade é que minha igreja não me acompanha. O cara pregava, o cara evangelizava, o cara pregava em cima de uma maca. Então, assim, há homens de Deus fazendo obra de Deus, a igreja de Deus está guardada, está defendida, e se Deus não quiser defendê-la, como disse um certo pastor, a igreja vai para o martírio para a glória de Deus. Interessante, né, esse pastor aí. Quem não quer, arruma, desculpa, mas quem quer, né, não tem uma música que diz assim, quem sabe faz a hora e não espera acontecer? É, isso aí. Então vamos para um rápido break. Essa música, inclusive, deu problema. Deu problema? Vamos para um break rapidinho, voltamos já já. Voltamos para o segundo bloco no Antenados Notícia. E olha quem está cantando aí, minha esposa, viu? Já estão fazendo a propaganda dela aí, né? Merchan, né? Então, hã? Merchan. Merchan, merchan. E aparece durante o programa o telefone, o WhatsApp do Antenados. Seria importante você participar, enviar o tema, sugestões, participar. Nós queremos aqui debater assuntos que é pertinente à sua vida espiritual. Então, nesse segundo bloco, nós vamos falar aqui sobre uma notícia em relação às Olimpíadas. A maior parte da imprensa ignorou mais uma vez o testemunho cristão dos medalhistas. Mas, logo após a vitória da corredora Shawnee Miller, das Bahamas, ela levantou as mãos para o céu, ainda no chão, e agradeceu a Deus, dizendo, eu não poderia ter feito isso sem ele. Estou muito feliz e muito grata. Vocês viram essa cena? Ela estava correndo durante a prova dos 400 metros. e, lado a lado, parelado, estava ao lado de uma corredora já chegando perto da linha de final. Quando chegou perto, ela tomou um tropeço, parece que ela caiu. E, quando ela caiu, ela caiu já com a mão e acabou ganhando. E ela já caiu no chão e levantou as mãos e deu graças a Deus. Então, assim, acho que vale a pena a gente abordar, porque foi conhecido, imagina, a publicidade mundial, todo mundo viu isso. Nós já falamos aqui, num dos programas do Antenados Notícias, sobre os 43 atletas que eram homossexuais, são homossexuais. Ficou conhecido como a Olimpíada mais gay do mundo, que aconteceu. E, agora, esse fato dessa cristã ter vencido medalha de ouro, qual é a referência? Vocês acham que o fato de uma atleta como essa confessar, anunciar Cristo, isso pode ser relevante para o mundo? Será que isso pode trazer algum ponto positivo para o Evangelho, para o reino de Deus? Uma pessoa glorificar a Deus, mencionar Cristo durante uma vitória? Eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. Mas esperar que a mídia propague isso, eu acho que é esperar demais. Esperar demais. Eu acho até que a mídia tem que se manter imparcial. Porque, assim como um cristão vence uma prova de atletismo, um muçulmano também vence. Eu acho que Deus não se envolve diretamente em placar de jogo, em placar de competições de modernidade alguma. Nem põe o pé na frente de ninguém para ninguém cair. Exato. Não foi o Espírito Santo que derrubou a menina. Para que ela chegasse na hora. Vocês viram, por exemplo, a vitória do Tiago, que ganhou com o salto de vara. E o repórter inventou lá uma mentira, dizendo que o treinador disse que havia influência de espíritos do candomblé. Uma história doida. Depois ele veio ao público dizendo, na verdade, ele nunca disse isso, foi invenção dele e tal. Enfim, eu acho que não dá para misturar religião. Sinceramente, não dá para misturar religião. Você vê dois times, vão ter que bater pênaltis, digamos assim. Os dois se reúnem, dobram os joelhos e oram. E aí, Deus vai responder a qual? A quem treinou mais. A quem treinou mais, exatamente. Então, Deus não vai tomar partido por um time em detrimento de outro. Sempre alguém... Vocês viram o francês chorando? Quando o Tiago ganhou, o francês ficou inconsolável. Sempre alguém vai chorar. Numa disputa. Um ri, outro chora mesmo. A seleção inteira de Honduras acabou de perder para o Brasil. Se ajoelharam e começaram a orar. E agradecendo, perderam. Eu acho que se a gente exige também que propague uma questão do cristianismo, porque ganhou, acho que a gente tem que dar espaço para quem é muçulmano, para quem é de outras religiões e a gente... Então, é melhor ficar... A fé de cada um, a fé individual, ela deve ser revelada em todos os ambientes. Por exemplo, eu tenho fé, eu sou um cristão. E aí, eu exerço a minha função na sociedade, seja ela qual for. Em relação a ela, atleta. Bem, eu consegui uma vitória. Eu atribuo a minha vitória a Deus. Isso é um problema meu. É isso aí. É a minha forma de confessar a minha fé. Agora, a gente tem que ter o cuidado, porque senão nós vamos começar a fazer o que o Hermes estava dizendo. A gente vai começar a selecionar. Então, quem vai ganhar mesmo é de Deus. O Deus mais forte vai dar vitória. E isso é complicado, porque isso vai acabar esbarrando em certas teologias contemporâneas que privilegiam a vitória em detrimento à derrota. E nem sempre, no âmbito geral, uma derrota não é tão importante na caminhada cristã quanto a vitória. É, o Felps ganhou cinco medalhas de ouro. Eu acho que, se não me engano, foi cinco ou quatro medalhas de ouro. Sim, veio de uma profunda depressão. Veio de uma profunda depressão. Fiz que teve um encontro com Deus. Agora, quer ver uma coisa que me chamou muito a atenção, foram aquelas duas jogadoras de vôlei de praia, egípcias, se não me engano, com o véu, vestidas da cabeça aos pés. Quer dizer, essas também foram as Olimpíadas, ou estão sendo as Olimpíadas, da diversidade, do respeito. Quer dizer, a gente tem que saber conviver com o diferente. Não é porque é muçulmana que é terrorista, que deve ser tratada de qualquer maneira, mas também houve alguns episódios lamentáveis, como o judoca egípcio, que não quis cumprimentar o judoca israelense, que havia ganho. Porque não entende exatamente essa questão dos jogos. Os jogos, nesse sentido, têm esse componente. Não é uma luta entre deuses, entre vés, entre cremes. Eu acho que na caminhada cristã, nós deveríamos pautar com muito cuidado sobre isso, até porque os crentes mesmo, os cristãos, aqueles que entenderam a mensagem, creem que só há um Deus. Não há dois deuses, há um só Deus. A questão que nós precisamos é a convicção e a maneira de revelar esse Deus que nós cremos. Porque não há dois deuses, três deuses, quatro deuses, embora essa seja uma dinâmica que a sociedade toda preconiza. Não está havendo um duelo de deuses. Não é um duelo de deuses. A gente precisa entrar numa guerra religiosa, porque a gente não é igual... Eu participei de um programa aqui no Antenados, da questão da macumba. Se macumba pega em crente e tal, e se a gente ficar meio fraco, a gente tem que se preocupar com a macumba. Não é com a religião afrodescendente que a gente está preocupado. A Bíblia diz que a nossa guerra é espiritual. E não tem... O inferno não tem placa religiosa. Mas vocês acham que pode ter uma influência positiva para o Evangelho? Porque tem pessoas que, às vezes, a imagem de Deus é subjetiva para algumas pessoas. Às vezes, a pessoa vai lá porque é um Deus vencedor, um Deus campeão, um Deus triunfante. Sabe onde eu acho que pode haver uma influência positiva? No comportamento ético desse cristão. Da vencedora. Não, da vencedora ou perdedora. Fora da quadra, fora da pista. Como esse cara vive? Ele vai ser muito mais, muito mais relevante do que levantar uma medalha. Agora, eu vejo o aspecto positivo também, no sentido de que, por muito tempo, a igreja ficou às margens. Os cristãos não participavam de nada. Então, de repente, hoje você vê cristãos atuando em várias modalidades. Quer dizer, isso passa uma mensagem subliminar para o mundo. Que nós não somos um monte de gente abitolada. Até o próprio cristão. O próprio cristão tinha essa resistência de participar de esportes, porque não podia, porque era crente e tal. A bola era o ovo, não podia jogar bola, não podia fazer isso. Aí, por isso que eu chutava para não chocar. Dentro que eu chutava direito. Eu não tenho cara que chutava direito. Dentro disso que você está falando, Pablo, da questão da relevância, eu acho que, por exemplo, a própria seleção de Honduras passou uma mensagem muito bonita, porque cada vitória deles, eles ajoelhavam e oravam. A gente não sabe qual era o teor da oração, mas como se fosse um agradecimento. E quando perderam para a seleção brasileira, se reuniram e oraram. E na derrota passaram uma mensagem melhor do que muitas que ganharam. Então, a questão não é só quando a vitória, ah, foi ele, não foi eu, foi ele. Mas talvez se a atleta tivesse caído e a outra, por cair, a outra passou, o que a atleta diria? Foi ele, não foi eu? Agora, quer ver uma coisa bonita que a gente vê? Por exemplo, um atleta cai e o outro está passando do lado, levanta esse atleta. Esse testemunho é o fair play. Esse é um testemunho que é lindo. Independente de quem o pratique, eu acho que todo cristão deveria ter fair play. E a gente vê evangélico que simula falta jogando futebol. Então, onde está o fair play? Onde está o Cristo? Nem vale medade. Nem vale. Vamos em frente. O interessante dessa notícia foi exatamente isso, que ela tropeçou e diz que foi próprio Deus que providenciou aquilo para ela, porque se ela não tropeçasse... Ela não chegaria em primeiro. Ela não chegaria em primeiro. Ela está usando e está interpretando a seu favor, desde que tudo coopera para o meu. Ela tentou arrumar um jeitinho ali para pregar o evangelho, de alguma forma, né? É claro que uma declaração pública é raso demais para conhecer o evangelho, proclamar o evangelho. Mas, assim como negativamente a sociedade pode enxergar quando vê os campeões gays, que a gente falou sobre isso aqui, foi muito relevante. A Olimpíada mais gay da história, será que isso na sociedade pode trazer um impacto? Da mesma forma ao contrário. Eu não sei se é a mais gay. Pode ser a mais declarada. Exato. Hoje, há uma liberdade maior para que o homossexual se assuma publicamente. E durante muito tempo não houve, não havia. Então, o cara era, mas não se assumiu. Agora, pensa bem nas primeiras Olimpíadas banhadas pela cultura grega. Será que não havia mais gays? Com certeza, não tenha dúvida. É uma orgia só. Eu acho interessante também essa questão de a gente estar falando que declarar a minha fé, eu ganhei por causa dele, a questão da atleta que caiu. Eu estava vendo uma luta de MMA, acho que não foi nem MMA, foi uma outra categoria. E o cara dá uma ajoelhada na cara do outro, o cara cai duro, o cara levanta a blusa e Jesus, não foi eu, foi ele. Por favor de quem? E agora? Pastor Bruno. Eu acho, para resumir aqui o que a gente falou, eu acho válido, tanto na derrota quanto na vitória. Sempre a gente mostrar que nós somos alguém que agradecemos a Deus em todos os momentos. Eu creio que a derrota de Honduras chamou muito mais a atenção do que a vitória de muita gente. Derrotados, ajoelharam, levantaram as mãos, cantaram e agradeceram a Deus. Então, eu acho que tudo é válido. Mas eu acho que a questão de exigir que a mídia faça um testemunho da religião que a gente serve, eu acho que isso daí... Porque a gratidão é inevitável, como o pastor César falou aqui. Eu acho que alguns casos, Pablo, é até um desserviço para o reino, aquilo que o pastor César falou, quando dentro do campo o camarada é extremamente anti-esportivo, e quando faz gol, levanta a blusa com o nome de Jesus. Quando, na verdade, talvez o atleta cristão tenha que se preocupar muito mais com a postura dentro da prova ou fora dali, do que simplesmente quando há vitória, eu vou proclamar minha fé. Mais do que uma declaração pública, é o testemunho durante a prova e após prova também. E há derrotas que cooperam para o bem. Você vê o Vanderlei ter sido o último a levar a tocha, ter acendido a pira olímpica, graças ao que lhe aconteceu, há duas Olimpíadas atrás. Não é verdade? Se tiver chegado em primeiro, jamais você ganha ele. Jamais. Quer dizer, foi uma coisa trágica, maculou, de certa maneira, a carreira dele, maculou em certo sentido, mas que resultou na honra de ser o cara que substituiu o Pelé, porque seria o Pelé, o atleta do século. Além dele ter ganho, uma medalha que muito poucas vezes foi distribuída entre atletas. A medalha que o Vanderlei ganhou, a medalha de honra que ele ganhou por ter acontecido aquilo, é uma medalha que muito poucos atletas ganham e ele ganhou por causa do Fair Play. Ele poderia terminar aquela corrida chateado, blasfemando e reclamando, ele termina fazendo aviãozinho e curtindo e celebrando. Então, é esse espírito que vale a pena ser divulgado. Agora, eu acho que o Thiago perdeu uma grande oportunidade, sinceramente. É claro, ele estava alegre, um garoto novo e tal, bateu um recorde mundial, mas ele poderia, como cristão, ter se solidarizado com o francês, dado um abraço nele, falou cara, você fez bem. Mas não, ele só fazia sinal para o povo gritar mais e mais o nome dele. Eu acho que, como cristão, ficou muito legal isso, não. É bacana essa conversa, porque a gente viu que existem perdas que são ganhos, então a gente tem que aproveitar tanto com as vitórias e com as derrotas. Vamos para um rápido break, voltamos já já. Voltamos para o terceiro bloco do Antenados Notícia. Tem mais uma notícia aqui para você, vamos lá, vamos lá. Ruínas da sinagoga na Galileia confirmam relatos do Novo Testamento. O professor de arqueologia na Universidade de Yale, que disse, o trabalho arqueológico sem dúvida reforça a confiança no registro bíblico. Comprovadas as novas descobertas, elas devem dar aos leitores da Bíblia mais confiança na história de Jesus e ajuda os cristãos a compartilhar o Evangelho. Olha, esse tema é importante, por quê? Eu queria que vocês debatessem sobre esse assunto. Será que nós precisamos de evidências arqueológicas para evidenciar nossa fé? Eu estava conversando aqui nos bastidores, no outro bloco, com os amigos, falando sobre isso, que a fé, ela não depende de prova, né? Se eu provar a existência de Deus, eu acabo matando a fé. Porque a fé existe exatamente porque eu não tenho prova. Então, assim, será que a gente precisa de provas? Porque o cristão, você sabe que ele se converte e depois que ele vai conhecer a própria história. Não é a gente ler a Bíblia, conhece toda a história e depois, ah, eu quero Jesus, eu vou seguir Jesus. A gente depende, é claro que é relevante, isso aí confirma mais e mais que o Jesus histórico, né, ainda que nem todos acreditam no Jesus divino, mas não tem como negar o Jesus histórico. Muitos não acreditam que Jesus existiu de fato, mas essas evidências nos ajudam a crer que Jesus existiu em carne, historicamente. Mas a igreja precisa? Eu acho que não tem nada a ver com a questão do Evangelho, porque o Jesus histórico andou entre pessoas que não acreditavam no Jesus divino, né? Então, eu acho que a arqueologia vai provar o Jesus histórico, não tem nada a ver com fé, né? A pessoa acreditar que houve um Jesus histórico, não necessariamente ela vai acreditar que ele era o Filho de Deus. Para a igreja, então, tanto faz, tanto faz, essa informação... A questão só, essa questão de provar a existência de Deus é um problema, porque esse é campo de fé, a gente não tem como provar a existência de Deus, né? Como ateu, não tem como provar que Deus não existe, é tudo fé. O ateu precisa da fé para não acreditar. Talvez mais fé do que porquê. Talvez o ateu precisa mais fé. Não, eu creio que tenha mais fé que a gente, né? Porque a gente ainda tem o registro bíblico e tudo mais. Então, eu creio que o que a igreja precisa para que o Espírito Santo produza conversão, salvação, fé no coração do pecador, é o Evangelho. É muito simples. Porque eu fico pensando, um irmãozinho que está inseguro lá na comunidade, na igreja, aí, de repente, houve uma notícia como essa, ai, graças a Deus, que bom. Jesus existia mesmo. Jesus existia mesmo. Será que isso... Tem gente que precisa, né? Será que isso ajuda para a igreja? Ou... Eu acho que o Carlos precisa disso é um problema. Você lembra quando os discípulos entraram no túmulo de Jesus e encontraram um lenço dobrado? Aquele lenço dobrado indicava que algo havia acontecido. Porque quem é que tem o cuidado de dobrar um lenço? Então, naquele momento. Naquele momento. Eu digo naquele momento. Então, eu abraço com, assim, muita alegria qualquer tipo de evidência arqueológica. Eu lembro até de Jesus dizendo que, se nós nos calássemos, as pedras clamariam. É claro que a aplicação disso é mais abrangente. Mas eu posso aplicar isso ao campo da arqueologia. As pedras estão clamando. As evidências estão aí. Mas não que a minha fé careça disso. E eu não creio que ninguém vai se converter propriamente por isso. Olha que interessante. Eu esqueci o nome dele agora. Foi o cara que deu o start ao projeto Genoma. Eudin, o sobrenome não me ocorre. Ele era absolutamente ateu. E, investigando o genoma humano, ele se converteu. Então, ele foi se deparando com certos dados. Certos desdobramentos. Ele disse, cara, não é possível isso. E ele se articulava contra o que ele encontrava de evidência. Até que chega o momento que ele diz, eu me rendo. Só pode haver um Deus. Deus tem seus meios de alcançar. Eu entendo que, na verdade, a ciência e a fé não podem caminhar juntas no sentido de uma confirmando a outra. A Bíblia não se propõe um livro científico. A Bíblia é um livro de fé. Não adianta a gente querer encontrar ciência naquelas páginas. Por mais que exista ciência ali, não é isso que Deus está propondo com a Bíblia. Então, muitas vezes, esta confusão, ela gera fragilidade na experiência humana, na sua relação com Deus. Se eu dependo desse tipo de coisa para a minha caminhada de conhecimento com Deus e de autoconhecimento, eu sou muito frágil. Eu preciso construir uma fé fundamentada na minha relação com Deus. A partir das escrituras e não simplesmente em evidências que possam comprovar ou não algum tipo de elemento histórico que aconteceu ou que tem acontecido. Embora seja muito interessante, do ponto de vista científico, que isso aconteça. É, hein, pastor Bruno? Interessante o que o pastor César está falando, porque o evangelho não se racionaliza, né? A gente não vive por vista, a gente vive pela fé. O reino de Deus não se prova, se vive. É verdade, é o que a gente está comentando aqui. Eu acredito que o que define a minha vida com Deus são as experiências pessoais que eu tive com Deus. Então, eu acho que se acharem, se não acharem, para mim não vai mudar nada. Mas eu acho válido esses achados arqueológicos, eu acho válido toda a pesquisa, toda a ciência. Porque existem pessoas, por exemplo, eu não precisei ver um achado arqueológico para comprovar para que eu cresça em Deus. Mas tem gente que, de repente, um achado desse vai quebrar muitos paradigmas, vai quebrar muita coisa. É, o que o pastor Ernst está falando. É, o que as pessoas criaram e, de repente, um achado desse pode, opa, realmente aconteceu alguma coisa. Realmente teve alguém e aí comece a buscar mais a fundo e nessa busca encontrar Deus, numa experiência pessoal com Deus. Eu só queria fazer uma colocação, eu só acho um ponto perigoso o seguinte, nós temos irmãos pregando o evangelho para pessoas próximas, para pessoas que estão ao seu redor. da gente achar que a gente precisa da ciência para comprovar a nossa pregação, ou para dar firmeza, respaldo, né, a nossa pregação. Eu creio que a ciência, tem um pastor que diz que a gente não deveria ficar brigando com os cientistas, pelo contrário, incentivá-los a trabalhar, que se eles forem honestos vão acabar em Deus. Exatamente. É, então, eu creio que um cientista, por exemplo, há muitos cientistas criacionistas que creem na criação, que tudo foi criado por um ser inteligente, mas não creem que esse ser inteligente seja Deus. Eles estão, mas são... Eles têm uma concepção judaico-cristã de Deus. Cristã, é, eles são, mas são criacionistas. Então, eu creio que a ciência pode empurrá-lo para essa compreensão e tudo, mas eu não creio salvação pela ciência. Paulo diz que o poder para a salvação é o evangelho. A argumentação teleológica, que é essa que vai apelar para a grande criação na revelação, eu acho que ela tem um poder extraordinário para revelar a existência no sentido. Há alguém por trás disso tudo. Essa argumentação, Paulo vai defender como argumentação das coisas criadas revelando o Criador. Eu acho isso fantástico. Todavia, a relação pessoal, ela não vai ser desdobrada por aí. Vocês concordam que, é claro, a gente não precisa de evidência arqueológica, histórica, mas isso pode ser relevante até para calar a boca de muitos ateus. Por exemplo, Marx, Nietzsche, Freud, que acham que a gente está aqui como uma fuga. É uma fuga. Agora, sinceramente, sinceramente, eu terminei um livro agora que eu vou lançar no próximo dia 2, chamado Intolerância Zero. Vai estar disponível no Amazon, na versão digital. E um dos capítulos se chama Graças a Deus pelos Ateus. Porque eu acho que o ateísmo serviu a um propósito. Porque tudo a gente colocava na conta de Deus. E era uma maneira de tornar a mente preguiçosa. Era o Deus das lacunas. Então, eu cavava, 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 aí encontrava uma questão. Não, não tem resposta. Deus. E o ateísmo acabou tirando o homem dessa zona de conforto e o empurrando para novas descobertas. Não estou justificando o ateísmo, não. Eu acredito que há como você conciliar fé e ciência, desde que respeitando os limites de cada um. A cada um tem o seu campo de atuação. Mas, infelizmente, muita gente que crê em Deus tomou-o como álibi, como desculpa para a sua ignorância. Principalmente a Idade Média, que é considerada a Idade das Trevas, que negligenciou, negou e caçou gente que pensava além da caixa. Quer ver, pastor César, por exemplo, o Galileu, quando ele defendeu aquela ideia de Copérnico, de que a Terra é que girava em torno do Sol e não vice-versa. Por muito pouco, esse cara não foi queimado pela Inquisição. Hoje, nós estamos... Desculpe aqui, os senhores, nós estamos fazendo isso com Darwin. Porque a gente não admite o fato de que possa ter acontecido uma evolução. Eu, a partir da criação... Não, mas acreditamos na evolução. A partir da criação. Uma evolução limitada, né? Exato. Existe um desígnio? Existe. Então, se há uma evolução, você vai encontrar, por exemplo, Telhar de Chardin, que foi um padre jesuíta, arqueólogo, paleontólogo e mais. Ele também acabou sendo caçado pela Igreja Católica, porque ele defendia o evolucionismo, mas dentro de uma visão teológica. Existe um Deus que está por trás de tudo e que pode muito bem fazer uso de um processo natural. A seleção natural é um processo estabelecido por Deus. Então, há como conciliar? Há. O problema é que a gente se entrincherou. A gente diz, não, quem é evolucionista está por uma doutrina demoníaca, é contra a fé. E há alguns do que o Paulo... Mas há pontos convergentes. Se você ler direitinho a seleção natural de Darwin, você vai observar vários pontos convergentes com gênesis. Por exemplo, a vida surgir da água é um ponto convergente. A ordem da criação é um ponto convergente. Então, não há por que a gente manter uma visão anti-científica simplesmente por professar a fé cristã. Dá para conciliar as duas coisas. Agora, muitos desses que você citou, Nietzsche, Marx, você citou outro? Freud. Freud. A relação de antagonismo deles com a fé vem da sua própria ambiente doméstico, de uma fé castradora, de uma relação de castração. Não tinha a ver com Deus, tinha a ver com a igreja. A estrutura... Você já lê a oração de Nietzsche, ao Deus desconhecido? Quer dizer, antes da sua morte, ele se reconciliou com Deus e admitiu que durante muitos anos ele não fez outra coisa senão perseguir a ideia. É, o Deus morto de Nietzsche ali, quando ele fala de Deus morto, é em relação ao pai dele, que o cristianismo do pai dele era ateu. É a questão da... O Deus que o pai havia criado era morto. O que ele... Deixa eu só completar para a gente não fugir. O que ele nega é aquela igreja institucionalizada, que nega, ele diz, isso não é Deus. E ele tem razão nesse sentido. Então, vamos lá. Tu vê que o papo... Agora, esse terceiro bloco ficou mais intelectual, né? Bem bacana. Então, não sai daí não, viu? Bebe só uma aguinha e volta, que tem mais o último bloco do Antenados Notícias. Já, já estamos de volta. Voltamos para o último bloco do Antenados Notícias. Eu tenho certeza que você está gostando. Eu quero que você também, que conheça amigos, indique, compartilhe, faça com que todos participem. Estamos aqui todos os dias, às 16h30 e nas madrugadas também, às 13h30 da madrugada. Estamos aqui na reprise. É uma bênção do Senhor. Estamos há 10 anos aqui no Antenados na geral e agora no Antenados Notícias. Vamos falar aqui sobre o último tópico, a última notícia, nesse quarto bloco, que fala o seguinte. A igreja usa dízimo para construir abrigos para moradores de rua, juntamente com outros voluntários. Os fiéis montaram essas barracas no bairro do Belém, que possui cerca de 700 pessoas vivendo em situação de rua. O que vocês acham sobre a utilização do dízimo para ajudar pessoas carentes na rua? Eu não sei se eu devo entrar aqui nessa situação do significado do dízimo. Se é o mesmo, o de Malaquias 3.10 e o dízimo que nós praticamos hoje no Novo Testamento. Sei que isso aqui vai dar um programa inteiro para a gente destrinchar o significado do dízimo. Mas vamos lá. O que vocês acham do pastor que pega o dízimo na igreja e utiliza externamente para pegar moradores de rua, construir casa, construir prédio, construir barracas, para sustentar o necessitado? Eu acho muito válido. A instituição da diaconia se deu num contexto parecido. Pouca gente observa isso, que quando Deus institui os diáconos, era para cuidar das viúvas, e não era das viúvas dos crentes. Diz o texto que houve uma crítica muito forte por parte dos gregos a como os hebreus estavam tratando as suas viúvas. Então, era algo que extravasava as fronteiras da igreja. E a igreja simplesmente abraça. Não, esse problema é nosso. Se é um problema da sociedade, então é um problema nosso. E institui sete diáconos para ajudar a repartir o pão. O problema é que nós temos uma mentalidade de igreja como sendo uma agência arrecadadora. Então, a gente está ali para fazer dinheiro, para arrecadar, arrecadar, arrecadar. Igreja é uma agência distribuidora. Então, aquilo que a graça faz chegar às nossas mãos é para ser repartido. Quando diz lá, por exemplo, em Malaquias, que o dízimo era para que haja mantimento em minha casa. Mantimento para quem? Só para o sacerdote? Só ele que come? Só o pastor e a sua família que come? E aqueles que nada tem para comer? A nossa igreja não chegou a esse ponto ainda. Espero que um dia a gente chegue. Mas a nossa igreja hoje tem 70 e poucas famílias que nós adotamos no lixão do Jardim Gramacho. E todos os meses nós repartimos o nosso pão com essas famílias. Nós levamos cestas básicas. E não só isso. Quando inicia o ano letivo, material escolar para as crianças. Tudo com dinheiro da igreja. Sem receber nada de fora. Nem um dólar vindo dos Estados Unidos. Nem dinheiro vindo de político. É a própria igreja que se mobiliza. E já teve pastores que se me aproximaram perguntando. Isso não afeta a arrecadação da igreja? Principalmente nessa época de crise. Mas esse é exatamente o papel da igreja. Aí que está um grande paradigma. O dinheiro, em linhas gerais, não é da igreja. De quem é o dízimo, segundo a Bíblia? É de Deus. Por isso, Malaquias tem a autoridade de dizer que nós estamos roubando a Deus quando não damos. Como é que eu posso roubar alguma coisa de mim mesmo? Se sou eu que dou, como é que eu roubo de mim mesmo? Não existe. Mas por ser de Deus, o dinheiro que está no ambiente da igreja não é necessariamente da igreja. Ele é de Deus. E o padrão de investimento do dinheiro de Deus deve seguir o padrão e o modelo de Deus. E o modelo de Deus para a distribuição é justiça. Então, cabe o pastor administrar para o povo da igreja? Eu não sei nem se cabe ao pastor. Mas cada estrutura vai se organizar para usar aquele de maneira mais adequada para que haja justiça entre o povo. Em princípio, o povo que é do ambiente da comunidade, que transborda para a sua localidade, que transborda para a cidade, que transborda para o Estado, que transborda para a nação. O problema, pastor César, é que nós estamos contaminados com a teologia da prosperidade. É, que acaba influenciando negativamente. Quando alguém está em necessidade, é porque ele não é fiel. É porque ele não dá o dízimo. É porque ele tem que se arrepender. A gente não consegue enxergar o necessitado como uma oportunidade que Deus está nos dando de demonstrar misericórdia. É, porque tem esse terrorismo teológico. Essa semana eu vi um padre, pastor Bruno, que ele, um motoqueiro tirou o retrovisor dele e aí ele saiu do carro, o motoqueiro tirou o retrovisor e caiu. Aí ele levantou e foi levantar o cara. O cara assustado, ué, vai me bater. Aí o padre chegou, levantou ele e falou, está precisando de alguma coisa? Aí ele falou, caiu, sofreu ali, aí ele falou, vou comprar um remédio para você. Foi lá. Aí ele achou estranho aquela reação. Ué, eu quebrei o retrovisor do rapaz, ele ainda me ajuda? Aí ele perguntou, mas por que você fez isso comigo, motoqueiro? Aí ele falou, olha, você me deu a oportunidade de ajudar. Você foi uma oportunidade que Deus me deu para poder praticar uma caridade. Então, olha que interessante, né? A gente está falando de caridade, de dízimo, de ajuda. Então, não necessariamente o dízimo é utilizado somente para a instituição, mas sim para o necessitado, né? Para o carente. Assim como o pastor disse ali, eu acredito numa igreja que serve, né? Eu acredito numa igreja que ela alcança quem está dentro, fora das quatro paredes da igreja também. A nossa igreja, a gente também tem um trabalho com meninas que têm gravidez indesejada, gente que está no mundo das drogas. Que não crêem em Cristo. Que não crêem em Cristo. E que, na verdade, o trabalho é feito da seguinte forma. Meninas que estão com gravidez indesejada desejam abortar e elas são abordadas da seguinte forma. Eu vou te levar num lugar que pode, de repente, te ajudar a abortar. Quando chega lá, não é uma clínica de aborto. É um lugar onde tem alguém para dar uma palavra, para dar um abraço, para dizer, nós vamos te ajudar. Aí você vê, Pablo, se você juntar todas as pequenas ações que igrejas locais produzem neste Brasil, nós vamos mudar um pouco a concepção sobre aquilo que a gente tem falado da igreja. Porque hoje é muito comum e até é muito natural se falar mal da igreja. Mas cada ação pequena dessa feita, se ela for potencializada, ela for olhada, for percebida, a ação da reina no lixão, a ação da adveque com as meninas grávidas e as ações que as igrejas locais fazem, todas essas ações. Gente, isso é muito trabalho feito pela igreja no ambiente do Brasil. Isso precisa ser valorizado e com dinheiro de arrecadação de uma maneira em geral. Só que a gente tende a valorizar a construção de uma casa, mas não valoriza, às vezes, o resgate de um drogado. Pastor Jean, o interessante nessa igreja, nesses pastores, o que eles fizeram? Eles construíram para pessoas que não são cristãos, esperando uma oportunidade de pregar o evangelho, mas não no imediato, ao longo prazo. Isso que foi interessante, esse tipo de evangelização. Construindo para mendigos na rua que não conhecem o evangelho, mas não foram ali naquele evangelismo de impacto, mas atrás de uma semeadura para um futuro. Eu acho que o ponto é justamente esse. Eu acho que é só a gente colocar as coisas no seu lugar. Dizer que esse é o papel da igreja está errado. O papel da igreja é pregar o evangelho. O papel da igreja é pregar o evangelho. Só que eu acho que Deus nos deixou aquilo que a gente chama de grande mandamento e grande comissão. Jesus disse para amar Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo e fazer discípulo. O grande mandamento vem antes, pelo menos na cronologia que foi colocada, vem antes da grande comissão. Então o que eu penso é o seguinte, nós, o pastor César Carvalho estava falando disso em off, nós não somos uma ONG, nós somos a igreja de Cristo. Nós cuidar de pobre, cuidar de gente que está passando por um momento de miséria, cuidar de gente que está sofrendo, não é só a igreja que faz. Se o papel da igreja fosse esse, a igreja seria irrelevante, porque isso tem outras religiões que fazem. O que torna a igreja relevante é que a igreja faz casas para moradores de rua, cuida de meninas de gravidez indesejada e tantas outras, como o pastor César Carvalho falou, tantas outras igrejas fazem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, mas ganhando o coração da pessoa na intenção de proclamar a mensagem que vai mudar não só o seu exterior, mas que pode transformar completamente o seu interior. Não dando para a pessoa uma casa na terra somente, mas apresentando a ela uma outra vida. Então eu penso o seguinte, tem outro ponto, tem o ponto do evangelismo do impacto, onde eu chego para o meu vizinho e falo para ele, cara, você precisa se converter, porque o que está em jogo é a sua eternidade. E eu fecho a porta e o meu vizinho diz, cara, ele está preocupado com a minha eternidade, mas nunca se preocupou com o meu dia a dia. Então, esse é o caminho da gente, a gente ama como pré-evangelismo, a gente ama para conseguir, antes de falar, ganhar o direito de ser ouvido. Isso é interessante ele estar falando, porque o ministério principal é piedade, mas a caridade sempre anda junto. Então, esse exemplo desse pastor pode, não é generalizar, mas assim, a caridade tem que acompanhar. E a questão é o contrário, né, o pastor que tem o contrário, do cara que acumula mais, só tem 30 segundos. 30 segundos, o que tem que ter cuidado é que nós vamos ser avaliados não por performance, mas por motivação. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Não só fazer porque eu quero ser percebido, mas aquilo que de fato eu sou motivado, pelo amor às pessoas que nasce do amor ao Senhor. Jesus perguntou a Pedro, você me ama? Foi muito bom, pastores, estar aqui com vocês, pena que foi rápido mais uma vez, né? Então, até a próxima, Deus abençoe a vocês, fiquem sempre ligados aqui no Antenados, na geral. Tchau, Deus abençoe a vocês, fiquem sempre ligados aqui no Antenados, na geral.